Cato em Tanã, vamos lá, um rapaz foi num show, aonde? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando ele chegou no show, ele viu a ex-namorada com outro rapaz. Aí bateu aqui. O coração apertou, veio aquela tristeza, e ele pensou, vamos embora daqui. Veio pra Londrina? Mas antes ele brigou. Ah, brigou, teve uma briga. Ele brigou ali no show, aí ele decidiu, ah, eu vou embora, vou embora desse lugar. Mandou um recadinho pra mãe dele, mãe, eu vou desaparecer. O que uma mãe dessa pensa na hora? Na hora, meu filho, vai ver se vai se matar. Vai se matar. O rapaz de 21 anos, gente, ele gastou R$ 1.500 de táxi pra chegar a Londrina. Ele veio lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É o Lucas Alexandre Correa Cruz. Ele estaria bêbado, então teria brigado com a ex-namorada num show sertanejo. Então no dia, no mesmo dia, ele viajou pra Londrina, mais de 650 quilômetros. Veio pra casa da avó. Antes, ele mandou essa mensagem aí pra mãe e o jovem ainda disse a um portal de notícias ali de Campo Grande que ficou feliz pelo taxista, que o taxista teria agradecido e dito que o jovem fora um anjo na vida dele, pois ele tinha muita conta pra pagar. R$ 1.500, vamos supor que tenha gastado aí quinhentão nessa viagem. Sobrou milão. Milão. Ajudou bastante o taxista. O taxista trouxe a esposa ainda. Ah, lógico, vai fazer um passeio pra Londrina. Deixa só um pouquinho, só deixa passar ali e pegar minha esposa. Mas assim, não seria notícia, Cato, se ele não tivesse falado pra mãe, que ele assumia a mãe, bateu o desespero geral, começou a acionar todo mundo que conhecia lá, até os órgãos oficiais, né? Pra ver se encontrava, o menino ficou desesperado, pensou que o menino iria talvez fazer uma bobagem. Aí ele veio pra casa da avó, tava descansando tranquilamente, aí se deu conta, né? Quando saiu o efeito do álcool, do que ele tinha feito, aí ligou pra família. Não, tá tudo bem, gente, tô voltando. É só história pra contar. Passou, passou, pronto.